Como elevar a autoestima? Uau! Seja bem-vindo a mais uma dica para o seu desenvolvimento. E hoje é dia de Gi Responde. E eu recebi uma pergunta muito importante de um conteúdo que inclusive eu sou apaixonada por falar. Autoestima. A Dilma Duarte mandou um comentário para mim aqui no canal do YouTube dizendo o seguinte. Toda vez que ela vai falar em público, ela pensa que o outro fala melhor do que ela. E ela ainda comentou. Isso pode ser autoestima baixa. Na verdade, existe aqui uma sabotagem. Qual é a sabotagem nesse momento? Comparação. Toda vez que você for se comparar a outra pessoa, as chances são que você vai se sabotar. Por quê? Você vai estar se diminuindo e elevando a outra pessoa. Isso não é saudável para você. Então cuidado com comparação. Se você quiser inclusive que eu fale mais sobre isso nos próximos vídeos, deixa aqui embaixo o hashtag comparação que eu posso falar mais sobre esse tema. Inclusive esse quadro é para você. Se você tiver dúvidas, perguntas, comentários, deixa tudo aqui que vai gerando novos conteúdos. Exatamente como foi a participação da Dilma. Agora, como elevar a autoestima? Primeiro eu quero dizer que cientificamente dizendo, a autoestima não é balela não. A autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. E ela é sim uma chave importante para você ter alta performance nos seus relacionamentos, para você ter alta performance profissionalmente, para você ter alta performance em várias áreas da sua vida. Se você não vê o seu valor, se você não acreditar que você é bom, que você é competente, e eu não estou dizendo falsa autoestima não. O que é falsa autoestima? É aquela pessoa que se acha boa, que te olha de cima para baixo, que te diminui, e ela só faz isso porque no fundo, no fundo, a autoestima dela é soterrada. Quando a pessoa tem uma autoestima muito baixa, o que ela faz? Ela tende a diminuir os outros, para que a outra pessoa não perceba que a autoestima dela é baixa. Isso tende a levar para o comportamento agressivo, que é outro tema também para quem sabe um próximo vídeo, ou leva ela para um comportamento passivo, que também é tema para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui seu comentário agressivo, passivo, enfim. E aí ela começa a se esconder, ela começa a se esquivar, até mesmo de se relacionar e de falar a sua opinião. Então o que você precisa fazer hoje para elevar a sua autoestima? Eu vou te dar uma dica muito poderosa. Muda seu foco. Muda seu foco. Se você ficar olhando para aquilo que você não é bom, se você ficar valorizando, se você ficar aumentando os seus defeitos, chances são que a sua autoestima vai diminuir ainda mais. Comece a olhar para aquilo que você é bom. Comece a valorizar aquilo que você já faz bem feito. Suas qualidades, suas forças. E ao focar nisso, você vai elevar o seu sentimento de confiança. Você vai gostar mais de você. Por quê? Se você acordar todos os dias, se olhar no espelho ou olhar para você mesma e começar a se desvalorizar, dizendo tudo aquilo que você não é bom, todos os seus defeitos, quem é que resiste a isso? Ah, inclusive, se você quiser detonar a autoestima de alguém, acabar com o relacionamento e não sabe como fazer, você pode começar a fazer isso. Você começa a apontar todos os defeitos da pessoa, tudo aquilo que ela não é bom, adivinha? A autoestima dela vai lá embaixo e chances são que a relação vai desgastar até o ponto de romper. Pois é, essa é a consequência de quando você começa a focar e a ampliar os pontos negativos de uma pessoa. Eu não estou dizendo que você não precisa olhar para aquilo que você não é bom, que você não precisa se desenvolver. Muito pelo contrário. Eu estou falando que para você ganhar força, energia, motivação para se desenvolver, você precisa estar com a autoestima elevada, gostar de si ao ponto de dizer, eu sou bom, eu mereço, eu vou me desenvolver. Porque se você ficar se denegrindo, você vai ficar tão desmotivado que você vai falar, para quê? Para que eu vou fazer isso? Nunca vai dar certo? Eu não sou bom mesmo? Então, cuidado. 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 Pare de se comparar com outras pessoas. Se você for olhar para outras pessoas, olhe inspirando-se e não comparando-se. E ao olhar para você, foque naquilo que você já possui de positivo e quer elevar ainda a autoestima das pessoas ao seu redor, faça o mesmo. O mais importante é você pegar as dicas que eu estou compartilhando com você e entrar em ação. Eu garanto que se você entrar em ação com as dicas que eu compartilho diariamente para você aqui no meu canal do YouTube, inclusive inscreva-se no meu canal se você ainda não se inscreveu, Por 365 dias seguidos, vem um vídeo novo para o seu desenvolvimento. A gente já deve estar no 200 e sei lá eu o quê. Mas pegue essas dicas, entre em ação, porque eu tenho certeza que você vai ter um efeito UAU na sua vida. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais uma dica para o seu desenvolvimento. Até lá.